Fala comigo rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 12 de julho de 2021, segunda-feira só que antes se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também dá essa força aí pra gente que tá iniciando no YouTube, tá legal? se você quiser também o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos bom rapaziada, segundo amanhã a gente tem pouquíssimos jogos, grade fraquíssima eu confesso pra vocês que foi um dos dias mais difíceis que eu já tive pra conseguir separar uns jogos e montar uma grade pra um bilhete, né? pra vocês pro dia seguinte vamos aproveitar que a gente tá com o tempo rapidinho e falar sobre o outro que, cara, ontem foi um dia muito bom pra gente, a gente exertou praticamente tudo com exceção do Grenal, que eu esperava um Grenal mais movimentado até porque acho que já havia uns 7, 8 jogos que o Grenal não ficava 0x0 e ficou 0x0, os times pagaram pra estar no momento na verdade os times não, os torcedores pagaram, né? por um momento muito ruim do time, jogo muito fraco até que com a chegada do Filipão ali ia dar uma animada porém, não aconteceu outro detalhe também é seleção brasileira, né? pelo amor de Deus, cara pelo amor de Deus, o Tite, meu Deus, não dá, não dá o Tite não dá se você tem esperança de ver Copa do Mundo ano que vem, esquece esquece, é muito triste a gente ver Firmino, ver Jesus que ele vai, sei lá, Renan Lodi pô, ver Danilo ver Fred, todo mundo reserva da seleção ver Richarlison que não mete medo em ninguém cara, na moral pode falar que a gente não bateu? a gente não bateu mas todo mundo que jogar contra o Brasil só vai bater no Neymar isso é normal o Brasil tem que saber lidar com isso o problema é que o Brasil não tem ninguém pra jogar com o Neymar infelizmente o Neymar tá sozinho faz todas as jogadas e se a gente depender só do Neymar, a gente, enfim vou nem me estressar, cara porque o Tite vai continuar vai continuar convocando errado e a gente que vai pagar pra isso aí torcendo pro Brasil, né? esquece bom, mas vamos lá amanhã é um dia diferente há poucos jogos então, é aqueles jogos que eu falei pra vocês se você sentir a vontade pra não, tipo, tirar um dia de folga show de bola muito válido porque a grande amanhã tá complicada vamos começar primeiro jogo que eu separei pra gente é Ralfos contra Fredrikstad jogo às 13 horas pela Noruega bom, é o seguinte esse jogo é um bom jogo pra gente ver o mercado de gols vou mostrar pra vocês aqui pela classificação o Fredrikstad em 10 jogos fez 20 gols tomou 14 então uma média ali de 34 então uma média na verdade mais de 3 gols por partida já o Ralfos em 10 jogos fez 22 tomou 19 dá 41 média de 4 mais de 4 gols por partida então não tenho muito o que inventar nesse jogo aqui é um bom jogo pra gente buscar um mais de 1 gol e meio ou até um mais de 2 gols e meio se você quiser ser um pouquinho mais ousado e entrar no ambas marcam também tem muita chance de bater mostrar pra vocês aqui ó dos últimos 10 jogos do Ralfos 9 foram ambas marcam e dos últimos 6 jogos do Fredrikstad 5 foram ambas marcam enquanto as equipes se enfrentam dos últimos 5 4 foram ambas marcam então se você quiser buscar uma odd um pouquinho melhor e entrar nesse ambas marcam também tá safe demais embora não tenha favorito nesse jogo eu colocaria 2x1 pro time da casa próximo jogo que eu separei aqui pra gente às 14 horas pelo campeonato sueco temos Calmar contra Hacking também é mais um jogo pra gente buscar o mercado de gols só que dessa vez o mercado de menos gols vou mostrar aqui pra vocês pela classificação o Calmar jogando em casa em 4 jogos ele fez apenas 3 gols tomou 1 já o Hacking jogando fora de casa em 4 jogos ele fez apenas 3 gols então são 2 equipes que possuem um ataque fraco vou mostrar também confrontos diretos entre as 2 equipes dos últimos 8 jogos entre as 2 equipes 7 a gente teve menos de 3 gols então pra mim o safe desse jogo é a gente buscar um menos de 3 gols e meio caramba passarinho pra caramba se você quiser ser um pouquinho mais ousado e buscar um menos de 2 gols e meio já viu ali pelas estatísticas tem muita chance de bater também e esse jogo aqui tem cara de ser 1x1 indo para o campeonato uruguaio às 15 horas temos Rentista contra Liverpool do Uruguai vou mostrar aqui pela classificação porque também é mais um jogo para a gente explorar o mercado de gols o Liverpool em 9 jogos fez 26 gols o Liverpool é um time muito over tanto que o último jogo do Liverpool a gente pegou o over tranquilão fez 26 gols e tomou 12 daqui 38 é média de mais de 4 gols por partida já o Rentista em 9 jogos fez apenas 6 gols tem um ataque fraco porém tem a defesa muito fraca também tomou 11 mais de um gol por partida aqui que dá essa defesa do Rentista e vamos olhar aqui o confronto direto dos últimos 5 jogos 4 a gente teve ambas marcam então no safe aqui para a gente dá para buscar um mais de um gol e meio se você quiser ser um pouquinho mais ousado entrar no ambas marcam ou mais de dois gols e meio é um pouquinho difícil mas tem chance de bater também um outro detalhe se você agora quiser ser super ousado dá para buscar uma vitória do Liverpool ali com empate porque o Rentista jogando em casa está muito mal se você olhar em 5 jogos ele não ganhou nenhum ele empatou 1 perdeu 4 fez apenas 1 gol jogando em casa tomou 9 então analisando esse retrospecto ruim do Rentista jogando em casa daria para buscar alguma coisa a favor do Liverpool porém aconselho sempre com empate eu arriscaria aqui um 2x1 para a equipe visitante às 16 horas temos as oitavas de final da Copa do Chile separei o jogo aqui da União Espanhola contra a Desportes Magalhães bom, esse jogo eu vou apresentar dois cenários para vocês ruim aqui que a gente ainda não tem hoje nessa partida porque eu estou gravando um vídeo muito cedo o primeiro cenário é o seguinte União Espanhola ele é um time da primeira divisão do Chile já o Magalhães ele é um time da segunda divisão e é um time que é mal na segunda divisão então como o primeiro jogo foi o a zero o Magalhães ele não tem outra alternativa senão ir para cima da União Espanhola de qualquer jeito então para ser um jogo da volta e pelo fato de ter diferença grande entre os elencos dá para a gente buscar gols nesse momento de desespero para mim mais de gol e meio a gente ver tranquilo o segundo cenário também é a gente buscar a vitória da União Espanhola porque como o Magalhães ele vai com tudo a tendência é que ele se abra muito e por ser um time de qualidade inferior a gente consiga ver a União Espanhola aproveitando esses espaços e metendo um dois tá legal isso aí esse back na União Espanhola é para quem é um pouquinho mais ousado o safe aqui do mundo bet a gente buscar pelo menos dois gols analisando esse momento de desespero aqui e para mim esse jogo tem cara de ser uns 3 a 1 para o União Espanhola indo para a Islândia às 16h15 temos o jogo do KR reiki Javi contra o Keflavik bom já de cara eu falo para vocês que é um jogo que a gente vai buscar o mercado de gols porque vou mostrar aqui o KR em 11 jogos fez 18 gols tomou 13 dá 31 para 11 dá quase 3 gols por partida já o Keflavik em 10 jogos fez 14 tomou 19 dá 33 aí sim dá mais de 3 gols por partida agora vou mostrar o confronto direto dos últimos 8 jogos 6 a gente teve pelo menos 3 gols e o KR dos últimos 7 jogos 6 foram ambas marcam então indo para o mercado de gols eu coloco bem tranquilo aqui para a gente ver um mais de um gol e meio se você for um pouquinho mais ousado quiser buscar um mais de dois gols e meio tem muita chance de bater também porque as equipes são bastante over um outro detalhe que eu quero deixar para vocês é porque a gente não tem ódio aqui não tem como eu colocar se é melhor entrar só na vitória se dá para entrar na vitória com empate anula porque se a odd for muito baixa não vai valer penetrar nesse empate anula mas olha aqui isso aqui é o histórico o KR não perde porque Flavik há 20 partidas isso aqui dá anos e anos sem perder porque Flavik então se a gente tiver uma odd aqui legal acima de pelo menos acima de 1.5 com 1.6 dá para a gente entrar nessa vitória com empate agora se a gente tiver uma odd abaixo disso é melhor a gente ficar só no mercado de gols mesmo analisando as últimas partidas aqui eu colocaria um 3x1 para o time da casa às 8 horas da noite pela nossa série B temos Náutico contra Ponte Preta bom já descaro eu falo para vocês o Náutico está arrebentando na série B está jogando muita bola estava colocando ali ele e o Curitiba como postulantes a campeão ainda continuam colocando e o Vascão Vascão ganhou estou começando a acreditar que o Vasco vai subir vamos ficar de olho no Vasco mas amanhã é jogo do Náutico e a gente vai ficar de olho no Náutico vamos lá o Náutico jogando em casa que amanhã ele vai jogar em casa tem 4 vitórias em 5 jogos e um empate fez 12 tomou apenas 2 está com uma campanha em casa braba demais e a Ponte Preta que começou numa campanha horrorosa fora de casa em 5 partidas não ganhou nenhuma empatou 2 perdeu 3 fez apenas 2 gols então é o seguinte bom o primeiro cenário que eu vou deixar para vocês aproveitando essa odd aqui de 1.6 é a gente entrar no Vitória do Náutico empate anula se você quiser entrar só na Vitória do Náutico seca entra separado porque mod de 1.6 você já te dá 60% de retorno sobre a sua stake então não tem o que ficar inventando ficar botando a Vitória seca do Náutico e porra esperando outro resultado não quiser entrar na Vitória do Náutico aposta separado quiser botar no bilhete Náutico empate anula Náutico não perde em casa Ponte Preta não ganha fora de casa então porra show de bola safe demais um outro cenário que eu quero deixar para vocês é a gente buscar um menos de 3 gols e meio o Náutico ele é um time under a Ponte Preta também é under porque tem dificuldade de fazer gol e é muito mas muito difícil a gente ver 4 gols nessa partida quiser buscar ali mercado de resultados Náutico empate anula e mercado de gols menos de 3 gols e meio esse jogo tem tudo aqui para ser 2x0 para o Náutico analisando as últimas partidas aqui eu colocaria um 3x1 para o time da casa e para a gente fechar nossa segunda-feira jogou também às 8 horas da noite só que pela série C temos Botafogo de Ribeirão Preto contra Criciúma só que antes se você está vendo o vídeo até agora está curtindo os palpites se inscreva no canal se você puder deixar um like deixar um comentário isso ajuda muito muito o canal se você quiser também colaborar com o canal sendo membro se você sentir no coração essa vontade de querer participar do canal de querer ajudar sinta-se à vontade os preços estão bem pequenininhos beleza mas vamos para o jogo aqui que é o que interessa é o seguinte esse jogo aqui já vou de cara falar para vocês que também a gente vai buscar um mercado de under um mercado de menos gols por quê? vou mostrar pela classificação o Criciúma em seis jogos fez seis gols só que tem um detalhe aqui e o Botafogo em seis jogos fez quatro já vê que as duas equipes não são de fazer muito gol já ajuda o nosso under agora o Criciúma fora de casa ainda não fez gol no competição em dois jogos ele teve dois empates de zero a zero under demais fora de casa o Botafogo jogando em casa ele até o time razoável fez três gols tomou três mas a tendência é que esse jogo seja puxado para o under do Criciúma e eu coloco bem tranquilo aqui um menos de três gols e meio ou até um menos de dois gols e meio também e a tendência desse jogo aqui é ser um a zero para o Botafogo ou zero a zero também mais uma partida do Criciúma bom rapaziada fechamos os nossos jogos de segunda-feira a gente não tem muito jogo tentei procurar aqui as melhores opções para a gente ontem foi dia muito bom tenho certeza que hoje vai ser embora eu esteja gravando o vídeo e o Yokohama está ganhando o Yokohama que só ganhou uma uma partida no campeonato inteiro nenhuma fora de casa está ganhando de sua frente mas assim rapaziada ainda que derrede apenas uma partida o importante é o decorrer do dia é o saldo final beleza teve um dia que a gente começou mal depois a gente deu a volta por cima e é isso espero continuar ajudando vocês e espero contar com a força de vocês aqui amanhã também vendo o nosso vídeo tamo junto muita fé bora pra cima tchau tchau